Sobre o Campas, gurizada, houve uma reviravolta, segundo Jeremias Werneck, veio uma bomba hoje, ontem, vamos lá, vamos contextualizar aqui pra vocês o que aconteceu, tá, ontem, o Grêmio anunciou o Campas como reforço, o retorno do Campas foi confirmado como reforço, tá? Deixa eu colocar aqui na tela pra vocês, no tag de volta e antes de continuar esse vídeo, gurizada, quero lembrar pra vocês da H8TV, quer assistir futebol no mundo todo e pagar um preço único pra tu assistir futebol, filme, série, qualquer canal de TV, Big Brother, tudo que tu quiser, irmão, então entra lá no site da H8TV e adquire aí o teu aparelho, tá em promoção, é um aparelho que tu vai pagar uma vez só E tu vai ter ele pra sempre com acesso vitalício a todos os tipos de serviços, eu uso e recomendo H8TV, lembrando que também tem qualidade 4K, então é de qualidade, é de confiança e tu não vai ter dor de cabeça pra procurar um jogo de futebol pra assistir Entra então no link que está no comentário fixado ou na descrição Pra gente fazer o cronograma pra quem não está ligado nisso, tá, vamos lá Atleta Ramintol Campaz retorna ao Grêmio O meia atacante volta após empréstimo do futebol argentino O Grêmio futebol porto-alegrense afirma que o clube Rosário Central Executou a compra de 60% dos direitos econômicos do meia atacante Ramintol Campaz Como previsto em opção no contrato de empréstimo do atacante Entretanto O atleta e o clube argentino não chegaram ao entendimento de um novo contrato E dessa forma o Campaz retorna ao Grêmio Atual detetor do vínculo federativo O jogador fará as avaliações rotineiras e ficará à disposição Aí para os trabalhos de pré-temporada a partir dessa terça-feira Porém, hoje veio a bomba trazida pelo Jeremias Werneck Que o Campaz estaria se acertando com o Rosário Central Absurdo, cara Absurdo A informação é a seguinte É uma reviravolta, por quê? O Rosário Central, ao saber que o Grêmio e a torcida gremista Anunciaram e ficaram felizes, eufóricos com o retorno do Campaz Prontamente foram atrás do Grêmio Foram atrás para negociar o vínculo federativo O vínculo de Campaz com o Rosário Então o Rosário Formalizou, né Aí uma negociação Para estar contratando o Campaz Olha que coisa mais absurda, cara Olha que coisa absurda Agora o Campaz está sendo negociado de volta para o Rosário Central em definitivo Mas por que que o Grêmio anunciou como um reforço, cara? Por que que o Grêmio anunciou como um reforço? Olha que coisa mais absurda O Grêmio Anuncia o jogador como reforço À noite, o Rosário Central entra em contato com o Grêmio E acerta com o Grêmio O Grêmio está aguardando hoje, agora A burocracia toda Para liberar o Campaz Que chega a Porto Alegre nessa semana O Campaz vai chegar E já vai sair Por que, cara? Por que? Por que que anunciou como reforço e não segurou o jogador, cara? Depois que a torcida, pô, ficou feliz Eu fiquei feliz, cara Eu fiquei feliz com a notícia do Campaz retornando O Grêmio formaliza o retorno E aí Na própria segunda-feira O Rosário Central entra em contato com o Grêmio E negocia Para tirar do Grêmio Desculpa, cara Eu vejo isso Eu vejo isso Como uma perdição total Uma perdição total Eles estão perdidos, cara Eu não estou entendendo Por que Acontecer algo dessa forma Você não tinha certeza De que o jogador ia ficar Que não anunciasse nada Esperasse o momento certo Conversasse com o Rosário Ó, Rosário A gente vai ficar com o jogador Pronto O staff do jogador Ou a direção gremista Comunica Ao Rosário Deixa tudo certo Esclarecido E o jogador É apresentado Como o novo reforço Anunciado como o novo reforço Mas não anunciar E, cara Menos de 24 horas O jogador ser negociado Isso, pra mim É amadorismo Isso, pra mim É amadorismo É, tipo assim Tanto fez Tanto faz Tanto fez Tanto faz Bom, o Campaz é destaque Hoje lá na Argentina, cara Ele melhorou muito Ia agregar demais Ao Grêmio E o Grêmio não ia tirar Um real do bolso Era um reforço Muito, muito Muito importante Pra nós Só que Pela informação Do Jeremias Werneck Não vai acontecer O Campaz O Campaz Quero saber a tua opinião Comenta aí embaixo E aí E aí Obrigado.